André, quantas marcas de bebida importada você tem aqui na Decos? Mais de 100. Mais de 100? Mais de 100. Isso vai de whisky até o champanhe? Isso. É? Tem conhac, tem licor. É, tem cerveja também. Tem cerveja. Olha, e tudo pra acompanhar, a feita e isqueira toda você vai encontrar aqui também na Decos Import, certo? Eu também. Com produtos importados, inclusive. Todos importados. Olha, toma um bom whisky, ele tem aqui várias marcas e os exemplos estão aqui pra você. JB, quanto é que sai a garrafa? 25 reais. 25 reais a garrafa, paga-se isso como, seu André? Cartão ou um chequinho por uns dias. Segura um chequinho, tá? Aqui, Jack Daniels. Só 31 reais. 31 reais a garrafa. Mais, tem? Chivas Regal, 12 anos. Quanto é que sai? 48. 48, tá? Então você vem aqui, paga com seu cartão ou ele segura um chequinho. E pra terminar, tem vinho. Esse aqui é o? Beaujolais Novo, Momensan e tem o Alberto Bichot também. Mesmo preço? Mesmo preço. Quanto? 23 reais a garrafa, mas tem a promoção. Quem levar mais de três garrafas, 21. Então eles abaixam o preço pra você que tá levando mais, tá? Fora isso, como eu falei, tem toda a petisqueira, o salgadinho, as coisas gostosas, pastas importadas pra você apreciar junto com a sua bebida favorita, certo? Com certeza. De segunda a sábado, das 9h às 19h, na rua Cunhagago, 864, aqui em Pinheiros. O telefone é? 212-1299. Becos. Então, eu vou te dar a ver. E aí, com a presa? Obrigado.